E aí, eu sou a senhora Jones e você está no meu canal. E hoje, gente, eu vim trazer um vídeo, mas antes disso eu quero mostrar isso aqui pra vocês. Olha o que eu aprontei no meu cabelo. Pra poder relevar, gente, pra poder postar conteúdos pra vocês. Não se importem, tá? Com os gritos também das crianças. O Enzo está bem melhor, pra quem me segue no Instagram sabe que ele tá doidozinho. Então, pra quem não me segue, o primeiro link na descrição aqui é o meu Instagram, tá bom? E o canal é esse daqui, gente. Eu não vou cortar, eu vou postar esse vídeo do jeitinho que ficar, tá bom? Somente o que eu vou dizer agora vai ter cortes, né? No conteúdo que vai ter agora. Bom, gente, eu fui gravar conteúdos pro Instagram. E eu quero estar ensinando a vocês como fazer conteúdos pro Instagram sozinha, entendeu? Assim, entre aspas, sem ajuda de ninguém. Querendo ou não, eu tive ajuda, né? Meu esposo me levou lá. Mas, nesse lugar que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E, gente, é um lugar que todo mundo gosta, todo mundo ama. Eu já tô doida pra voltar, mas eu não vou pra esse lugar, eu vou pra outro. Mas é uma praia também. Sim, gente, uma praia. Eu fui na praia gravar conteúdos. E gravei mais, só que o telefone do meu irmão que estava comigo deu PT. PT, assim, ele gravou, ele não quer funcionar, entendeu? E eu não sei mais o que fazer. Eu vou pegar o link pra mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, gente. Eu não estou mais sabendo o que fazer da minha vida. E, gente, eu vou aproveitar que eu tô aqui nesse vídeo. Vou mostrar meu amado pra vocês, mas... Ai, meu Deus. Eu vou dar só um spoiler mesmo aqui, ó, da geladeira. Só pra vocês verem. Gente, eu tô com pressa. Eu tô no dia a dia, na correria. Então, eu vim mostrar pra vocês um conteúdo muito legal. Olha, gente, ele tá assim, ó. Ó. Parece que ele tá funcionando, mas ele não tá. Ó. Aí quebrou mais a tela, meu irmão deixou ele cair no chão. Tá vendo? E ele deu mais PT do que ele já tava. Ficou mais ruim do que ele já tava. Mas até que ele tava legalzinho, dá pra usar. Gente, a câmera dele é perfeita. E essa câmera que eu tô gravando aqui agora é do Lucas, tá bom? Eu vou sempre estar falando, né, qual câmera que eu tô gravando pra vocês até eu conseguir conquistar o meu telefone, tá? Mas bora lá. Então, eu peguei esse celular, gravei bastante conteúdo. Tá tudo aqui dentro. Então, tem uns três vídeos aqui dentro preso. E pra conseguir recuperar, eu tenho que consertar o aparelho. Que eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, tá? Mas beleza. É assim. Enquanto isso, eu tô gravando conteúdo pra soltar pro canal, porque eu estava com vídeos prontos. E agora eu tô tendo que me correr. Eu tô na correria mesmo do dia. E me virando. Igual agora mesmo, já comendo fogo. Já tô de um jeito de adiantar a minha vida, porque a situação tá afetada lá embaixo, agora lavando roupa. O Lucas foi dormir. E eu peguei o telefone dele pra estar gravando esse vídeo pra vocês. Porque só assim, gente. Só assim pra conseguir gravar alguma coisa. E bom, é isso, gente. Eu tô trazendo esse vídeo pra poder... Eu te ensinar a gravar, fazer vídeos pro Instagram sozinha, sem ajuda de ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém mesmo. Você consegue. E eu vou te mostrar que você consegue. Eu vou te provar que você consegue gravar vídeo sozinha, sem ajuda de ninguém. Beleza? Fechou? Tô com mania, né? De ficar falando fechou. Tô assistindo muito Virgínia. Mas beleza. Então, gente. E esse cabelo, gente, está assim ainda. Ridículo, horroroso. Por quanto que eu vou trazer uma... Eu não vou dizer aqui, não. Eu não vou dar muito spoiler, não. Mas eu vou gravar um vídeo, que é a ideia da minha cunhada, de eu gravar pra me trazer pro YouTube. Então, o próximo vídeo, com certeza, vai ser ele. Beleza? Fechou? Eu só tenho que conseguir azeite virgem. Que ela faz com azeite virgem. Então, eu tô tentando achar azeite virgem também. Se eu não conseguir, só óleo de coco mesmo. Beleza? Ou de amêndoas. Mas eu quero um azeite virgem. Eu vou ver se eu consigo. Nem que seja emprestado. Mas, gente. Tô até segurando o braço. Tá doendo. Eu tomei vacina do COVID e tá doendo. Mas, bom, gente. É isso. Então, o vídeo que eu vou soltar aí agora, é eu mostrando, tá? Eu chegando no local. Como eu tava fazendo pra poder tá gravando. Tá bom? Então, eu vou deixar o vídeo rolando com a minha voz e um pouquinho do som do mar pra vocês. Eu vou gravar mais pra vocês, tá bom? Se vocês gostarem, já deixa aqui embaixo. Se inscreve no canal. Ativa a sinistra da educação. A gente deixa o teu like. Porque o seu like ajuda muito no crescimento desse canal. Muito, muito, muito. Mas você não tá entendendo o quanto ele me ajuda, tá bom? Que eu tô te notificando. E se você não estiver recebendo os meus vídeos, desativa o sininho. Ativa novamente que você vai receber meus vídeos, tá bom? E é isso, gente. Então, o vídeo que eu vou passar aí agora. E eu vou tá explicando pra vocês como é que se faz, tá bom? Eu vou tá explicando. Porque só assistindo não dá pra ter muita ideia, não. Mas eu explicando, vocês vão entender, fechou? Então, bora pro vídeo. Gente, eu parei aqui pra mostrar pra vocês. Olha que visão maravilhosa. O Lucas tá lá no carro me esperando. Olha que visão maravilhosa. Linda, né, gente? Só eu mesma pra parar aqui, cara. Não meio nada pra tirar foto e gravar vídeo. Perfeito. Aí vai ter uma fotinha aqui agora. Nesse momento, gente, eu desci essas pedras. Pulei uma por uma para poder gravar os conteúdos no Instagram. Então, gente, aí eu coloquei o telefone em pé, né? Na pedra mesmo. Que era no alto. E comecei a fazer o jeito do vídeo que eu queria, né? Que é pro Instagram. Eu sempre quis fazer uma imagem assim por Instagram. Nesse momento aí eu girei. E eu voltei pra poder já tirar as fotos. Só que eu lembrei que eu podia fazer mais, um pouco mais. Eu voltei novamente pra fazer de novo. Joguei a água pro alto pra poder tirar a frente, gente. E voltei pra pregar o celular. Bom, aí comecei as poses pra foto. Aqui eu comecei a fazer as poses. Gente, eu coloquei o celular em pé, gente. Em pé, entendeu? Pra poder ser o formato do meu Instagram. Eu voltei, ó. Eu tive a ideia pra você ver que eu fiquei toda atrapalhada. Eu só queria saber de tirar as fotos. Eu ainda não postei essas fotos. Tô soltando aqui. Mas no Instagram eu vou soltar logo, logo. Tá bom? Olha, gente, que top, gente. Tem o link do meu Instagram, tá bom? Olha, eu tô deixando certinho do jeito que eu fiz, tá? Não cortei. Pra poder vocês verem como que eu fiz, olha. Aí eu já coloquei no chão mesmo, na areia. Tá bom? Ó, comecei a fazer as fotos. Eu tenho todas essas fotos. Porque eu tenho o print, gente. Sim. É só você fazer as poses e logo depois tirar os prints que você quer das poses que você escolheu, entendeu? Eu tive pouca ideia porque eu estava na Correia do Dia. Tive a ideia de gravar o vídeo. Tá bom? Mas, gente, olha. Ficou muito lindas. Eu vou deixar aí no final do vídeo. Todas as fotinhas, tá bom? Pra vocês poderem ver. Mas, olha, gente. É só vocês irem fazendo. Essa aí é a que tá bombando, olha. Perfeita. Essa foto ficou maravilhosa. Gente, eu fui fazendo as poses, tá bom? Fui fazendo as poses pra poder eu estar tirando os prints. É super fácil. Agora, eu tive a ideia de deitar o celular. Só que não deu muito certo. O celular afundou na areia e não deu muito certo, não, sinceramente. E esse foi o vídeo que eu postei no Instagram. Porque ele ficou muito gento. Olha, eu dei uma girada. Presta uma atenção. E eu já cortei ele e apareceu eu logo na frente. Ficou muito, muito lindo. Agora vamos às fotos. Ficou muito, muito lindo. E o vídeo foi esse. Espero que você que tá me assistindo tenha gostado, tá bom? Eu tô gravando aqui, gente, ó. Perto da janela. Por isso que tá essa visão maravilhosa aqui. Não é perfeita essa câmera, né, gente? Esse é o telefone do Lucas. Ele é perfeito mesmo. E eu vou estar gravando por ele por enquanto. Pra o canal não ficar também com os vídeos muito pra baixo. Porque é ruim, né? Eu sei que às vezes vocês querem me ajudar. Mas também com uma imagem horrível não tem como, né, gente? É complicado mesmo não assistir. Mas é isso, gente. Então, se vocês querem o vídeo do cabelo que eu falei agora, tá bom? Antes de passar esse videozinho. Vocês escrevem aqui embaixo. Comenta, comenta, comenta. Pra eu gravar que eu vou gravar. E também deixe a ideia de vídeo também. Pra me tá gravando. Um beijo. E o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Ficam com Deus. Tchau!